Olha onde está vazando esse fogão. A torneira está fechada, mas não fechou totalmente. Continua o vazamento. Um fogão daco, um fogão daco, de seis bocas, que é comum esse tipo de defeito, esse tipo de ramal com cavalete. Lá está o vazamento. Para sanar esse vazamento, só trocando a torneira, o registro ramal. Nós vamos fazer isto.